Olá, está começando agora o Diocese de Cruz Alto e Notícias e confira no programa de hoje as principais notícias desta semana. Fique com a gente porque o que é notícia em nossa diocese você confere aqui. E nós começamos o programa de hoje falando sobre o curso de lideranças da Diocese de Cruz Alto. As inscrições encerram nesta sexta-feira e o primeiro dos cinco encontros será realizado já nos dias 23 e 24 deste mês de maio. O curso de lideranças tem como objetivo capacitar lideranças na perspectiva da iniciação à vida cristã para que sejam animadores em suas comunidades. A Diocese de Cruz Alto, neste ano de 2024, com a proposta de trabalharmos a formação com os nossos leigos e leigas, também quer convidá-los para a participação do curso de liderança deste ano. O nosso curso de liderança proporciona também um caminho que nós vamos realizando nas cinco etapas formativas. Nós olhamos para a palavra de Deus, para a pessoa humana, para Jesus Cristo a partir dos evangelhos, para os sacramentos, e olhamos também, claro, de modo muito especial para a eclesiologia, ou seja, para a igreja como um todo. Então você é nosso convidado a participar, se inscrever na sua secretaria paroquial e também encaminhar esse processo para que possamos juntos fazer uma caminhada de aprendizado, mas acima de tudo uma caminhada sinodal. E na semana que passou, Dom Nélio Domingos Orteia recebeu homenagem do Grupo Maitá, 29 GSAP de Cruz Alta. A solenidade, que marcou também os 115 anos da chegada do Grupo Maitá em Cruz Alta, foi realizada em frente à sede, na sexta-feira, dia 8 de março. Dom Nélio foi congratulado com o título de amigo do grupo. E no último sábado, dia 9 de março, foi realizado o encontro de iniciação à vida cristã no Centro Diocesano de Formação Pastoral, e contou com participantes de quase todas as paróquias de nossa diocese. E iniciou nesta sexta-feira o primeiro módulo da Oficina Espere Fundamentos da Justiça Restaurativa. A oficina acontece no Centro Diocesano de Formação Pastoral e segue até o domingo, tendo como facilitadora a professora Evanice Luisa Schroeder. Este é um processo que oferece ferramenta de autoconhecimento e habilidades emocionais. O segundo módulo acontece de 12 a 14 de abril. E vamos para um giro de notícias pelas paróquias de nossa diocese. Em Mormaço, no dia 9 de março, foi realizada a primeira Assembleia Paroquial deste ano, com o objetivo de estudar a nova edição do Missal Romano, registrar pontos importantes sobre a liturgia, finanças, entre outros assuntos. O momento foi conduzido pelo paroco Padre Daniel Chagas, que agradeceu a participação da comunidade e do auxílio das equipes de liturgia, catequistas, cooperativas, mestres, grupos de jovens, cursílio e CPP. E assim chegamos ao final do programa de hoje. Desejamos a todos um abençoado final de semana. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações no sininho e se você gostou, deixe a sua curtida. Você também pode acessar as nossas notícias e informações no nosso site, no Facebook e no Instagram. Envie a notícia da sua comunidade ou da sua paróquia no e-mail que nós vamos deixar aqui embaixo. O Giacésio de Cruz Alto e Notícias desta semana fica por aqui. Você fique com Deus e até a próxima! O Giacésio de Cruz Alto e Notícias desta semana fica por aqui.